O tradicional bairro italiano Santa Felicidade, em Curitiba, festeja os 145 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos. Foi uma festa familiar, quase a moda antiga, onde até alguns bebês recém-nascidos foram levados pelos pais. A festa da 135 anos, 140 anos, é uma festa familiar. A festa da 145 anos de imigração italiana em Santa Felicidade, desde 2013, é organizada pela Comissão de Imigração Italiana em Santa Felicidade. O que troca é o número, né? E são seis entidades, associações que participam. A ASISF, Associação de Comércio e Indústria de Santa Felicidade. A DPPCC, Associação dos Detentores Particulares de Patrimônio Cultural em Curitiba, que eu sou o presidente. O Clube de Pesca Vêneto, a Paróquia São José e Santa Felicidade, Sociedade Operária Beneficiente Iguaçu e Trieste Futebol Clube. E sempre a gente faz algumas comemorações diferentes, uma de cada ano. E esse é o ano cheio, 145, que a gente faz esse grande jantar aqui comemorativo para iniciar a festa. Tá bem, os 145 este ano é comemorado por todos. Por Colombo, pela Água Verde, talvez Umbará, São José, Campo Largo. E agora é Santa Felicidade. Então é uma reunião de várias comunidades italianas, associações, corais, folclores. E todo mundo é. Hoje o dia é para ser. Todo mundo que seja ou não seja, menos ou mais, deve ser italiano. Dançar, comer essa boa comida e cantar muito. Que seja uma festa gostosa. Ah, o vinho faz parte, né? O vinho faz parte. E nesse restaurante da família Madaloso, que é uma maravilha e um orgulho para o nosso bairro. Faço grande que a gente pode chegar italiano, mas de outras etnias. E aqui a gente faz uma grande festa e tem espaço para tudo. 4.965 lugares. Mas apertadinho cabe quase 7 mil. E o italiano gosta de mesa comprida, né? Se não for uma mesa cheia, não tem graça. Obrigado igualmente pela presença. Revista em Sieme, nosso amigo Desiderio Peron, que sempre nos atendem e sempre vem aqui nos prestigiar. Muito obrigado. Ítalo, Santa Felicidade. Ítalo, Santa Felicidade. É, isso aí. Qual é a especialidade de vocês? Aí esse o Rogério pode falar melhor. 37. 37 anos já. Do grupo? Sim. A gente dança danças da Itália, de todas as regiões. Do sul ao norte, de tudo um pouco. Hoje vai ser um pouco bem, né? Tem de tudo um pouco hoje. Tem. Bastante tarantela hoje. E aí E aí E aí E aí E aí É o Máximo, o Máximo nasceu em Roma, mas as origens dele são venetas, então ele já está aqui que o franguinho e a polenta estão, e o vinho, porque olha a atenção dele, é do papai. Máximo, Máximo, Máximo! Máximo, Máximo! Máximo, Máximo! Máximo, Máximo!